O município de Cacoaco é um dos municípios mais populosos da cidade capital. Conta com uma densidade populacional constituída maioritariamente por jovens. Fruto da pobreza extrema que assola o país, os jovens são obrigados a sacrificarem-se para terem o que comer. Uns pautam por atividades dignas, como por exemplo venda ambulante, e outros pautam pelo que é mais simples e fácil, como o caso da prostituição. De acordo com os dados colhidos no local, por uma entrevistada cujo nome não pode ser revelado, este tipo de prática não tem sido apenas por mulheres ou meninas carentes, mas também por mulheres donas de casas dispostas a darem o seu corpo como sustento para os seus próprios filhos. Quer até senhoras de casa que vêm aqui para fazer vida? Para fazer vida, até quando vejam que é dinheiro rápido, né? Mãe, que dá mais no condição, mãe, dá mais no domínio, mãe, dá mais no domínio, mãe, dá mais no domínio, mãe, está aqui na porcaria. E o marido não sabe? Vou saber como. De acordo com informações, há empresas que colaboram com estes tipos de práticas, ou seja, a segurança tem cedido espaço para estes tipos de práticas. Uma coordenação de Divanha Naueja, reportagem de Vítor Domingos Capeio, narração de Antônio Salanda Pedro, TV Cacoaco.